A polícia militar foi acionada a comparecer no bairro Vilagem do Sol 3, no início da noite desta última quinta-feira, onde uma família passou momentos de terror na mão de um parente, este sendo irmão e tio da vítima. Ele chegou a agredir uma criança de 5 anos de idade. Já numa de 15 anos, teria colocado uma faca no pescoço. Nossa equipe de reportagem conversou com as vítimas e elas relatou o que aconteceu. Então, eu tenho um irmão que é muito violento, sabe? E aí a gente resolveu passar o dia numa casa de uma tia nossa, e aí ele se encontra na casa da minha tia. E aí chegou lá, ele agrediu a minha filha, né? E aí eu não gostei, que foi a minha filha de 5 anos, e aí eu fui redificar, fui falar com ele, né? Que não era para fazer isso, que eu não gostava. Aí ele apelou e falou que ele batia em mim, batia no pai, batia em quem que ele quisesse, entendeu? E aí eu fui para o lado da minha tia, para o rumo da minha tia e da minha mãe. Aí quando eu percebi, ele já me jogou no chão, começou a me agredir, me deu chute, me bateu de pau, entendeu? Me deu um soco no olho, e aí eu resolvi acabar com isso e abrir creche contra ele. Agora o que chama atenção também na ocorrência que vocês registraram, é as ameaças que ele fez, porque ele deu uma gravata numa jovem, e narra que põe uma faca no pescoço. Colocou uma faca no pescoço da minha filha, colocou a faca no rumo dos meus peitos, falando que ia me matar. E aí minha tia e minha mãe começou a gritar, não, 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 não. Eu vou conversar agora com uma jovem, o que você sentiu naquele momento, de ver seu tio, né, fazendo, tio dela, fazendo esse tipo de ameaça. Já tinha feito isso antes com você? Já, quase toda vez que discute que ele vai para bater da minha mãe, acontece isso, ele se controla toda vez, não está nem aí para quem está perto, acaba machucando, às vezes até minha avó, acontece tudo, e dá muita raiva, medo também, às vezes, mas o mais que dá raiva, dá muita raiva. Ele já tinha colocado alguma vez, alguma faca, essa foi a primeira vez, e qual foi a sensação? Na hora a gente não sente muita sensação, dá muita raiva, né, porque está agredindo a mãe da gente, né, e é isso. E agora a senhora aguarda que a justiça possa interceder nessa situação e tomar providência para que possam resguardar vocês. Isso mesmo, cansei, entreguei, não vou voltar atrás.